Olá, eu sou a Mariana do blog Meias Marias e este é o meu podcast. Se costumas ver os meus vídeos de uma forma mais assídua, sabes que o blog Meias Marias está a celebrar os seus 10 anos de existência e que, para assinalar este marco tão importante, eu estou a organizar aqui um pequeno convívio na forma de um Tricotamos Juntas, ou na verdade é mais na forma de um Fazemos Juntas, uma vez que o objetivo deste Fazemos Juntas é ser livre quanto ao projeto que cada uma de vocês pode fazer. Então, o vídeo de hoje é, sobretudo, para explicar melhor como é que isto vai funcionar. Eu tenho estado a recolher, ao longo das últimas semanas, as vossas opiniões. Se ainda não deste a tua opinião ou se tivestes outras ideias, eu vou deixar da mesma o link do formulário para preencheres. Eu recebi imensas respostas, todas elas com ideias muito engraçadas e, pronto, e para não atrasar aqui muito o processo, já comecei a delinear aqui algumas estruturas neste evento. Então, como eu vos tinha dito, a ideia desta celebração é decorrer em 10 encontros, porque são 10 anos, 10 encontros, eu inicialmente estava um bocadinho dividida entre fazer metade dos encontros, portanto, no Zoom e a outra metade dos encontros no Instagram. Mas a maior parte de vocês achou ou manifestou a opinião de que os encontros deviam ser feitos no Zoom, pronto. Como existe uma porcentagem também significativa de pessoas que acharam que elas deviam ser 50 a 50, ou por outro, não necessariamente 50 a 50, mas repartidas pelas duas plataformas, aquilo que eu fiz foi, portanto, dividir de uma forma não igual os eventos por estas duas plataformas. Então, vamos ter sete encontros no Zoom e vamos ter três lives no Instagram, pronto. Sendo que o objetivo das lives é serem um bocadinho mais temáticas em termos do conteúdo que eu vou apresentar, porque não dá para estarmos em tempo real a termos uma conversa fluida, não é? E como vocês referiram a alguns assuntos que eu acho que são relevantes e que dão um bom tema de conversa, que pode ser, de certa forma, tida dois tempos, eu vou falar sobre esses assuntos nas lives e, entretanto, digo-vos em que dias é que vou falar sobre que tema e, pronto, e os outros encontros mais informais, vamos fazê-los no Zoom, pronto. Então, eu fiz toda esta informação que eu vos estou a passar aqui, está no blog, eu vou-vos deixar o link e, ainda falando um bocadinho dos formulários, houve aqui uma sinergia muito engraçada, não sei se vocês acompanham, com certeza que acompanham o podcast da Cris Akemi, a Cris mudou-se do Japão para o Brasil e está, juntamente com as irmãs, a iniciar um projeto muito engraçado e eu só tenho pena de não estar lá mais perto porque acho que vai ser muito giro quando estiver a funcionar a 100%. E a Cris, portanto, tem, com as irmãs, criaram o Mi Atelier e, neste momento, para nós, aqui, neste âmbito, o que interessa é a plataforma online que elas criaram, dentro do site, que tem uma espécie de um fórum de comunidade que é engraçado e que a Cris simpaticamente ofereceu como espaço para nós utilizarmos nesta celebração. Eu achei engraçada a ideia porque é quase uma metáfora digital para vamos fazer a festa na minha casa e só por isso eu achei que era engraçado aproveitar aqui esta sinergia. Então, aquilo que vai acontecer é que, em vez de criar, sei lá, um fórum, um grupo no Raverly, vamos criar este grupo, ou já está criado este grupo, no site do Mi Atelier. Tanto no blog como nas descrições do vídeo vai ficar o link direto para lá, não só para vocês conhecerem o espaço da Cris, e aproveitem para lhe dar os parabéns e desejar boa sorte para este projeto, mas também porque é aqui que eu vou centralizar a informação dos encontros, especialmente no Zoom. Porquê? Porque eu podia estar aqui a criar uma lista de e-mails e passar o link do Zoom de um lado para o outro, mas é mais uma coisa para vocês fazerem também, e é mais uma coisa para eu fazer também. E eu queria que o link do Zoom fosse uma coisa que tivesse restrita a quem se inscrever aqui no CAL. Não queria que o link fosse uma coisa pública, por questões de segurança e também para nós podermos estar, de certa forma, à vontade quando estamos naquele momento, termos os acessos na totalidade controlados. Pronto. Então, aquilo que vai acontecer é que, a partir de agora, vocês podem se inscrever no CAL. As inscrições vão estar abertas de hoje até dia 16 de setembro. Dia 16 de setembro vamos fechar as inscrições. Porquê? Porque depois de fecharmos as inscrições, só quem está inscrito é que tem acesso à informação que vai ser divulgada a partir dessa data, nomeadamente a questão dos links para os encontros Zoom. Pronto. Para fazerem a inscrição, tem que se registar no miateliê. Pronto. É um processo simples, não tem nada de especial. Seria basicamente o mesmo passo que subscreverem à minha newsletter ou subscreverem uma mailing list que permitisse fazer esta troca de informação. Pronto. Até mais fácil, porque é um processo a um só tempo. Pronto. Portanto, o primeiro passo é registarem-se no fórum do miateliê. O segundo passo é, dentro, portanto, do separadorzinho que está, que é específico para o CAL dos 10 anos meias marias, vocês devem criar, devem fazer um post, ou seja, escreverem uma nota, uma introdução, qualquer coisa, onde se apresentem e onde têm que, obrigatoriamente, submeter uma fotografia. Não é uma fotografia vossa. Eu vou pegar aqui, peguei aqui numa ideia que me foi dada e é uma fotografia do número 10. Pronto. Este número 10, vocês podem fazê-lo como vocês entenderem. Podem desenhá-lo numa folha de papel, podem escrevê-lo num post-it, podem fazê-lo com fios de lã, podem bordá-lo, sei lá, podem fazer em crochê, podem fazer em tricô, podem fazer como vocês bem entenderem, desde que seja uma fotografia do número 10. Portanto, para se inscreverem, registam-se no fórum miateliê, tiram uma fotografia do número 10 que vocês tenham feito e fazem um post de apresentação com a fotografia, pronto, e com uma introdução, com uma apresentação vossa, para nós nos começarmos também a conhecer umas às outras, uma vez que vamos depois participar em encontros zoom, convém que saibamos quem é que vai estar, até para começarmos a quebrar um bocadinho o gelo e estabelecermos aqui algumas dinâmicas nossas. Pronto. Portanto, a inscrição é meramente isto, até dia 16. Pronto, registam-se, fazem um post com uma fotografia do dia 10 e com uma apresentação breve de vocês. Pronto. Isto depois encerra dia 16 e a partir de dia 17 começamos os nossos encontros. Pronto. Tudo o que seja informação sobre os encontros zoom vai ser posta lá. Claro que podem e devem conversar neste espaço, podem partilhar os vossos projetos, o que é que vão fazer, podem partilhar os materiais que vão utilizar, podem partilhar, se vão fazer a mostra, podem partilhar a amostra. Pronto. Isto numa fase inicial, enquanto o calo não começa, não é? E depois do calo começar, este espaço pode também ser utilizado como forma de mantermos as nossas conversas entre uma sessão e outra. Portanto, podem ficar coisas pendentes ou podem se lembrar de coisas que não disseram durante os eventos ou, não sei, coisas que vêm a propósito. Isto palavra puxa palavra e não há razão nenhuma para só conversarmos nestes encontros zoom. Pronto. Se fizer sentido para vocês, partilhem até o vosso andamento do vosso projeto ou o que quer que seja. O objetivo é termos um espaço onde possamos conversar da mesma forma resguardada, não é? Portanto, só este grupo de pessoas e mantermos aqui a conversação a andar. Pronto. Em relação à inscrição e ao registro, eu acho que está tudo dito. Portanto, a partir do dia 16 acabou, fecha, que é para condicionarmos os acessos àquele tópico do fórum e podermos, à vontade, começar a mandar links do zoom e a preparar as coisas de uma forma um bocadinho mais segura para nós, não é? E também para podermos estar um bocadinho mais à vontade umas com as outras, uma vez que é um espaço, vamos lá, com quatro paredes e um teto, não é? Portanto, é assim uma coisa um bocadinho mais fechada. Pronto. Em relação aos... Ah, e depois, pronto. Fazemos a inscrição e, como eu vos disse, isto vai decorrer em dez encontros. Ok? Pronto. O objetivo do CAL não é vocês começarem e terminarem uma peça. Pronto. E quando eu digo que são dez encontros, vão ser dez encontros semanais, o que quer dizer que o CAL vai terminar a 20 de novembro. Portanto, vai começar a 17 de setembro e terminar a 20 de novembro. Dependendo do vosso projeto, vocês podem eventualmente acabá-lo dentro deste horizonte de tempo. Mas não é obrigatório trabalharem só o vosso projeto neste tempo. Ok? Portanto, a única coisa que é obrigatória é vocês começarem no dia 17, quando fizermos o primeiro encontros 1. Isso é obrigatório a toda a gente montar malhas ou começar o que quer que seja que vão fazer nesse dia. Ok? Depois, a partir daí, vocês estão à vontade. Se, entretanto, acabarem o projeto, podem fazer, podem começar outro projeto. Não tem problema nenhum. Pronto. E o projeto é livre. Vocês escolhem aquilo que querem fazer. É completamente indiferente. Se é um projeto de tricô, se é um projeto de crochê, se é um projeto de bordado, se é um projeto de costura, se é um projeto misto. É completamente indiferente. Desde que vocês estejam, ou vocês utilizem o espaço destes encontros para trabalharem nesse projeto. Portanto, é uma espécie de tempo dedicado às manualidades. Pronto. É conversa. É como se fôssemos todos para um café e estamos a conversar e a tricotar, ou a abordar, ou a crostar, ou o que quer que seja. O objetivo é exatamente o mesmo. E é esse regime que eu quero que as coisas decorram. Pronto. Mas, datas. O objetivo é fazer um encontro por semana, como já vos disse. Arranca no dia 17, que é sexta-feira. Os encontros vão ser sempre às nove e um quarto, na hora de Portugal Continental. Pronto. O objetivo é também não ser um encontro muito extenso. Pronto. Eu estou aqui a apontar entre 45 minutos a uma hora. Pronto. Mas, logo vemos como é que as coisas estão, do vosso lado e do meu. Porque, não sei como é que é com vocês, mas eu tenho muita dificuldade em fazer planos a longo prazo. Ainda por cima, numa altura em que estamos numa iminência. Não é que estejamos na iminência. Eu é que não sei muito bem qual é o regime em que vou estar a partir de dia 12 de setembro. Portanto, eu estou em teletrabalho. A minha vida tem um determinado aspecto. Se deixar de estar em teletrabalho, ela tem um aspecto completamente diferente. Depois, entretanto, vamos passar também aqui para a hora de inverno. E os dias ficam estranhamente mais curtos. E, entretanto, começa a escola também. E nós temos outras obrigações e outras responsabilidades. Portanto, isto para vos dizer que o meu compromisso é dispender para mim, porque também preciso deste tempo para me dedicar às minhas manualidades. Mas, também para vocês, o compromisso são estes 45 minutos, uma hora. O que não quer dizer que não estejamos todas super entretidas e que não possamos estender estes encontros por mais tempo. Também não quer criar aqui uma coisa muito rígida e, de repente, toca a hora e é tipo Cinderela, vamos-nos todos transformar em abóbora e temos que ir embora. Não é nada disso, mas é só para termos aqui uma noção de que os encontros, à partida, vão estar abalizados entre os 45 minutos e a uma hora de duração. Datas. 17 de setembro, sexta-feira. 25 de setembro. Agora tenho que ver aqui no calendário. 25 de setembro. Eu também, entretanto, pus... Estas datas estão todas no blogue e estão todas no fórum do Mi Ateliê. Pronto. Está tudo direitinho lá. Não tem nada que enganar. Aqui, estas datas vão alternar entre sexta-feira à noite e sábado à noite. Pronto. Porque foi o horário que a maior parte das pessoas escolheu. E eu penso que também é o que me dará a partida mais jeito. Portanto, 17 de setembro. 25 de setembro, que é um sábado. Depois passamos para outubro. Sábado, dia 2 de outubro. Sexta-feira, dia 8 de outubro. 16 de outubro, que há de ser um sábado. 23 de outubro, que é novamente um sábado. 30 de outubro, que é novamente um sábado. E depois, 30 de outubro, passamos para novembro. Novembro, novembro temos dia 6 de novembro. 6 de novembro, que é novamente um sábado. 13 e 20 de novembro, sábado. Depois, para aqui, estava um bocadinho incerto. Mas como depois há de ser sextas-feiras, vão de ser dias de aulas e eventualmente dias de atividades. Para aqui, eu já passei as coisas um bocadinho mais para o sábado. Porque me parece que será mais execuível. Qualquer das formas, isto garantido, na vida a gente só tem a morte. E se for preciso fazer alterações, fazemos alterações. E não vem mal nenhum ao mundo por causa disso. É só para terem mais ou menos uma ideia daquilo que é o meu plano. Destas datas, há três dias que não são encontros no Zoom. São lives no Instagram. E essas lives estão divididas uma por mês. Vai ser a primeira live dia 25 de setembro. Portanto, corresponde ao segundo encontro, dia 25 de setembro. Depois, dia 8 de outubro. E depois, dia 6 de novembro. Pronto. Foi assim que eu estruturei as coisas. Ok. Novamente, as datas vão ficar no blog. E vão ficar no fórum. Portanto, no nosso separadorzinho do cal. Está lá esta informação toda. Os links vão sendo dados à medida que nós formos agendando estes eventos. Pronto. Depois, em relação ao prémio. Eu achei muito simpática algumas de vocês recusarem a ideia do prémio para não dar aqui mais trabalho. Mas eu acho que... Como é que eu vos hei de explicar isto? Eu não consigo ver isto sem ser para vocês. Pronto. Embora sejam 10 anos de um trabalho meu, é um trabalho meu que só faz sentido porque vocês estão desse lado. E eu acho que é engraçado fecharmos esta celebração com um prémio. Claro que é um prémio simbólico. Não é assinado do outro mundo. Mas pronto. Mas houve já quem tivesse sugerido, ou se tivesse oferecido para oferecer prémios para juntar ao prémio final. Pronto. E eu agradeço e vou aceitar. Quem quiser contribuir com alguma coisa, estão à vontade. Porque lá está. O prémio não é para mim. É para vocês. E pronto. E não vos posso dizer já o que é. Porque não sei ainda o que é. Sei que à partida vão ter um dos meus sacos de projetos. E pronto. E vamos construindo a partir daqui também com o que entretanto quem quiser oferecer vai juntando aqui ao bolo. Pronto. Condições para se habilitarem ao prémio. Isto é um sorteio. Este sorteio não vai ter nada a ver com o vocês terminarem ou não terminarem o vosso projeto. Portanto, isto é absolutamente sem pressão. Aquilo que vos habilita ao sorteio é inscreverem-se no CAL. Pronto. Se vocês se inscreverem no CAL, recebem... Vossa inscrição recebe uma senha, uma entrada, não é? E depois, para além dessa entrada, por cada encontro no Zoom em que vocês conseguirem estar presentes, ganham uma outra entrada. Ou seja, eu vou fazer o registro de quem é que esteve presente em cada encontro Zoom. E, no fundo, por cada encontro vocês ganham mais uma entrada para o sorteio. Ou seja, é como se estivéssemos a pôr papelinhos dentro da tombola. Portanto, a inscrição dá um papelinho na tombola. Cada encontro Zoom dá outro papelinho na tombola. O que quer dizer que, no final, como são sete encontros no Zoom e uma inscrição, se assistirem aos encontros todos têm oito papelinhos com o vosso nome dentro da tombola. Então, se só se inscreverem e não forem a nenhum encontro Zoom, têm um papelinho com o vosso nome na tombola. Pronto. E depois vai a sorteio e o Feliz Contemplado ganha este prémio, que eu não faço ideia do que é ainda, mas que, pronto, é um prémio e é com boa vontade e é com muito amor e carinho. E pronto. E, basicamente, é isto. Depois, em termos do sorteio e do prémio, o sorteio vai ser feito ao vivo, no Instagram, na semana seguinte, ao fim do CAL. Ou seja, o CAL termina dia 20 de novembro, com um encontro Zoom, claro, tinha que ser. E vamos fazer aqui uma festa da rompa no dia 20. Mas, no final do dia, na semana a seguir, portanto, no final dos últimos encontros, no dia 20 e 7, portanto, à mesma hora, às 21 e 15, vamos fazer o sorteio em direto do prémio final. E, nessa altura, ficam a saber quem é que ganhou. Para além disso, depois fica no fórum também, uma vez que, à partida, para se habilitar ao prémio tem que estar inscrito, para estar inscrito tem que estar no fórum. E, portanto, a maneira mais direta de comunicarmos umas com as outras é lá. Pronto. Eu não vou estar aqui a criar listas de e-mail, nem vou estar a andar a trocar e-mails de um lado para o outro. A informação está toda lá. Portanto, mesmo depois do fim do call, se não assistirem ao live do Instagram, passem lá e vejam quem é que foi a feliz ou o feliz contemplado com o prémio final. Pronto. E acho que não me faltou dizer nada. Pronto. Se eu não tiver sido claro em alguma coisa ou se tiver ficado algum assunto por dizer, perguntem, estejam à vontade. aqui ou no Instagram ou, pronto, através do blog, tem o meu e-mail, tem todas as minhas, os meus contactos. Perguntem o que não estiver claro. Entretanto, já há aqui algumas pessoas com projetos delineados e com ideias definidas. Eu também já tenho algumas, pronto. Vou deixar mais para cima da hora, comprometer-me com um projeto para começar, porque isto são sempre tantas ideias e sempre tanta coisa, que pronto, que não tenho que me comprometer com qualquer coisa. não é a questão do comprometer, tenho que me refriar de começar os projetos antes do dia 17 e acho que isso está a ser já assim aqui um, pelas conversas que eu tenho trocado com algumas pessoas. Se calhar devia ter antecipado o início do call uma semana, que era, pronto, para não estarmos aqui a gerir um bocadinho esta ansiedade. Mas, pronto, qualquer das maneiras, vai começar dia 17, porque na semana anterior é a semana expectável para o regresso às aulas. Como vocês sabem, eu tenho três crianças, todas elas em idade escolar e o regresso às aulas é toda uma operação logística. Não só porque temos que afinar as rotinas e elas têm que sair do registro das férias e entrar num registro cabeça, tronco e membros e foco e orientação e escola. Também porque os horários delas mudam, não é? Estão habituadas a deitar tarde, acordar tarde e agora deita cedo, acorda cedo. Portanto, é uma transição que é complicada de fazer. E depois porque são três e durante essa semana eu gostava que fosse antes, mas por aquilo que conheço do agrupamento, acho que não. Durante essa semana vão haver as reuniões, o que significa que são três reuniões e eventualmente mais para a pequenita, porque ainda está no ensino primário. depois calha-me aquela lista interminável de material escolar que eu vou ter que preparar, ver o que é que ela tem do ano anterior e ver o que é que ela não tem. E isto para dizer que essa semana antes do dia 17 é uma semana muito complicada para mim e que só por isso é que eu não iniciei o calo antes dessa data. Porque era acrescentar mais dificuldade a uma semana que já é suficientemente caótica e complicada para mim. Portanto, vai ser até bom chegar a sexta-feira e ter este momento de relaxe e deixar para trás e pensar noutra coisa. E pronto. E vamos nos vendo por aí. Não se esqueçam. Inscrevam-se. Não é um processo difícil, mas se precisarem de alguma orientação estejam à vontade. Eu estou cá para vos orientar neste processo. Espero não ter complicado demasiado este processo, mas é como vos digo, a Cris foi super simpática em oferecer o espaço e é uma forma também de eu retribuir a gentileza e de vos levar até a casa dela para conhecerem o espaço dela. E é uma forma de partilharmos aquilo que temos umas com as outras. E eu acho que é assim que se estabelecem relações e que se constrói também aqui uma espécie de... Não quer dizer comunidade, mas aqui uma espécie de... não sei, de qualquer coisa parecida com isso. Uma rede, uma... Não sei. Qualquer coisa que nos aquece o coração e que eu acho que é importante podermos estar umas para as outras e podermos contar umas com as outras. E de certa forma, não sei, pelo menos aqui conseguirmos trazer qualquer coisa de bom que nem sempre os dias lá fora trazem. Pronto. É também a nossa forma de contribuirmos. E pronto. E basicamente é isto. Qualquer coisa estejam à vontade. O formulário continua disponível e aberto. Eu vou deixá-lo também nos... nas notas do vídeo. Outras ideias que vocês tenham, mesmo que já tenham preenchido uma vez, não tem problema nenhum. se tiverem mais ideias a acrescentar, usem o formulário, estejam à vontade e pronto. E tudo o que não seja mexer no que já está estabelecido, e se calhar também podemos mexer à vontade, não tem problema nenhum. Isto não é... Isto é uma festa, não é uma coisa séria. E portanto, pronto. Estejam à vontade. E qualquer coisa que seja preciso, eu também estou por aqui e vamos nos vendo e vamos falando. Vá, obrigada. Não se esqueçam. Vão se inscrever. Tchau.